Se a gente abrisse aqui uma plataforma, você conseguiria fazer algum simulado e a gente, de repente, ganhar ou perder? Eu ensino isso no curso também. Mano, eu tenho uma extrema responsabilidade hoje no mercado por ser o maior. O que eu instigo na pessoa, ela vai se espelhar em mim. Eu falo, o mercado não está pra você, você que está para o mercado. Se eu abrir aqui a plataforma e falar, mano, tem uma operação boa, vamos fazer. Se eu falar, mano, não tem, não vou fazer. É justamente que a minha conduta, tanto fora das operações, ela tem que ser, porque o meu aluno, ele está se espelhando no professor dele. Se eu fiz 21.048 horas, eu não vou arriscar, porque às vezes eu quero fazer um negócio bonito. Posso fazer, mas aí eu vou instigar o aluno, cara, ele foi lá, entrou e fez. Eu não digo nem da gente fazer, a gente abrir aqui a banca de apostas, né? E você fala assim, ó, aqui tem uma probabilidade legal, um bom resultado. Vamos agora. Consegue abrir para nós aqui, Nick? Tá, jogador. Ah, é? Entendeu porque no início ele abriu a dele, né? Aqui. Vê lá em Alvivo, como é que está? Para a galera que está em casa, agora, as probabilidades aqui. Vão seriam uma boa aposta. Desce mais aí, Nick, por favor. Primeira coisa, você não olha nem a questão do mercado do time, você vai ver a melhor opção. Primeiro vamos pelo tempo de jogo. A gente, tipo, que nem você fala, não sou torcedor, não gosto de futebol. A primeira coisa que eu ia bater o olho aqui é procurar o jogo, digamos, do meu time do coração. São Paulo e os conhecidos. Tanto é que, ó, que interessante, só enquanto a gente faz. A mulherada, ela tem um índice de assertividade no começo maior que o homem. E eu tenho 38 mil alunas. Dos 200 mil, 38 são mulheres. Números muito expressivos, né? É muito grande isso aí. Sobe, sobe, sobe aí, Nick, mais um pouquinho. Não, subi, subi, subi. Aí está no Isoca. Aí... 45. Tá, clica aí no México, segunda divisão aí, ó. Tá vendo? O Achaca I2 aí. Clica aí. O Achaca II. Isso. Vê o gráfico aqui, vamos ver. O gráfico, esse gráfico aqui, ele é o gráfico primário, que a gente vê rapidinho aqui. Mas tem outro gráfico que a gente acompanha, que a gente até passa para o aluno, como ele tem uma probabilidade mais assertiva na pressão que está acontecendo. Então, o que o apostador faz? Ele vai olhar ali, volta lá a estatística lá, por favor. Ele olha só ali. Ah, vou apostar ali quem vai ganhar resultado final, é o Achaca ali e tal, tal. Pronto. Não. Primeiro eu venho aqui, ó. Ataque. Como é que está? Ataque perigoso. Isso aqui, o azulzinho... Já dita praticamente a regra, quem... Tudo que é de número, a primeira informação, vamos supor, eu não tenho nenhum scan a mais, mas afinado, a primeira coisa que eu vou ver é como é que está a questão do jogo aqui, né? Então, o jogo está 1x1, estou vendo a probabilidade e tal, tal, tal. Já tem o cartão amarelo. Já tem o cartão amarelo. Escanteio só tem 1. Ou seja, para mim, agora o mercado de escanteio, se já passou o primeiro tempo, quase todo, só teve um escanteio e está 1x1, mano, eu já não vou mexer no mercado de escanteio. Porque ele não está dando. E, tipo assim, todo jogo que sai muito gol, ele tem a queda... Tem muito escanteio, não? Não, que sai muito gol no começo já, assim... Aqui, ó, esse é um exemplo. Desce aí, Nick, por favor. Não, sobe aqui, perdão. Sobe aqui, sobe, sobe aqui. Ó pra cá. Primeiro tempo são dois gols. Por quê? O escanteio é uma pressão anterior, antecedente do gol. Ou seja, se marcou o gol, o que acontece? Volta para o meio da partida, esfria a temperatura do jogo e vai começar de novo. Fecha-se todo mundo. Isso aconteceu duas vezes no primeiro tempo. Porque quando sai um gol, cada gol que aconteceu, voltou tudo e esfria a pressão. Quando a pressão esfria, menos escanteio. Sacou? Então, tipo assim, uma sacadazinha assim que você já vai pré-analisando. O que eu farei ali? Vem lá no mercado de escanteio, Nick, por favor. Ó, olha só quanto ela tá pagando aí, tá oferecendo por, tipo assim, menos 7 escanteios nos próximos 45 minutos do jogo, 1.33, 30% da tua entrada. Então, menos 6, 1.56, que tem menos exatamente mais, tá vendo ali? Mas já é super arriscado se eu colocar mais 7, porque ela mesma já tá vendo a projeção que tem pouco escanteio, a projeção do bater é mínima. Então você tem que fazer essa leitura do jogo e saber. O que é que eu vou fazer? Vai lá no mercado de gol, Nick, por favor. Tá, 3.5, ela tá pagando 2.20. Pronto, ali ó. Houve 2.5. 2.5 porque não existe 3 gols, mano. Se tem 2 gols, bateu mais 1, que é o 2.5, você já ganha a sua operação. Então ela tá pagando um pouco aí agora. O que que eu faria? Eu esperaria essa odd 2.5 valorizar, pra pagar 1.50, 1.60, 1.70, porque o jogo tá travado, certo? A gente tá vendo que ele tá bem equalizado. É. Eu já vi aqui. Tá entendendo que uma coisa eu ligar a outra? Tá equalizado, pouco escanteio, um cartão pra cada lado. Amarelo pra cada lado. É, tal, tal, tá aqui. Eu vou esperar aquela odd de lá valorizar e eu faço a entrada. Pronto. Colocando 1% na minha gestão. No máximo 2%. Aposta aí, Nick. Entendeu? Então, espera valorizar, espera valorizar, porque a probabilidade pra acontecer é isso aí. Ou então vai lá, só bem, Nick, por favor. Odas asiáticas. Tá. A própria plataforma, ela tem traders que trabalha pra ela. E os caras não são ruins e nem são bobos. Se ela tá reduzindo, derretendo a odd, é porque alguma coisa pode acontecer. Se eu quiser correr o risco de, por exemplo, aqui quer queira, quer não, tá superior. Eu tô falando por aqui, porque eu não tenho outra plataforma pra abrir. Mas vamos pegar isso aqui. 54% a 46% de posto de bola. Primeiro ponto. O time da casa, lógico, ele vai querer ganhar. Aí eu tenho que avaliar. Se tá tendo torcida, torcida é um fator determinante de 20% a 30% durante o jogo. Por isso que quando chegou a pandemia, era muito jogo de time visitante ganhando da casa. Não tinha pressão na torcida, mano. Não tinha pressão na torcida. Por isso que é melhor você ser trader e aprender, e ser esses detalhes, do que pegar a posta pronta. Porque às vezes a pessoa não tá tendo essa visão. Ou pegar algo que não tem uma análise do que tá acontecendo. Porque o fator emocional, a gente leva em conta pra ponderar e saber o que pode acontecer no jogo. Então, ali ó. Linha 0.0. Você sabia que essa operação aí, ó. Clica aí, Nick, na linha 0.0 do handicap. Sobe 0.0. Aí, ó. Pronto. Clica aí, por favor. Você sabia que essa operação, eu fiz a entrada, que o time de casa vai marcar o próximo gol. Ela tá pagando até menos pra ele, a projeção tá pouco, você tá a favor, mas tá pra ele. Porém, se não sair nenhuma operação, não sai nenhum jogo, nenhum gol, ela devolve o valor que eu apostei. Por quê? Porque é a linha 0.0. É uma linha com segurança, com baixa segurança. Ela é protegida. Ou seja, é como se eu entrasse no jogo, ele tá 0x0, não saiu o gol, não saiu o gol agora, beleza. Ela devolve o valor que eu aportei no investimento. Tá vendo? Tem pequenas sacadas que o cara perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Entendeu? Eu só vou perder aí, se o time visitante... Ó, vai sair o escanteio, ó. Segundo agora. Se o time visitante, ele marcar um gol e terminar o jogo... Vencendo. Vencendo. Porque também, se ele marcar e o de casa também fizer, também equalizou de novo. Recebo meu dinheiro de volta. Você tá entendendo aí? Como é que existem meios e métodos de você ter uma projeção melhor a seu favor e não tá queimando dinheiro igual um apostador? É só você analisar, mano. As oportunidades estão aí. Caraca, que sacada, mano. Simples, mano. Simples. Que sacada. Então, a graja de jogo, ela acontece. Você tem que ver como é que tá a questão de jogos. Você tem que saber que o mercado, ele não vai servir você. Você tem que ir no mercado. Igual um tubarão, mano. Tubarão, ele não fica pegando briga, barateando atrás de pega. Ele vai lá, no cardão, pega os peixinhos que ele quer e vaza. Ele fica perdendo tempo. Você é tubarão. Você faz a operação e vaza. Não tem nada bom? Mano, o mundo não acaba nem hoje, nem amanhã, nem depois. Eu acredito eu. Então, opera mais tarde, no próximo dia. Não é porque você abriu a plataforma. Se esperar que você já tem que jogar. Não, não, não. Não é porque você abriu a plataforma que você tem que fazer a operação, mano. Você abriu pra entender o que tá se passando. Não tá legal? Pode ser que você... Se tiver uma possibilidade, aí tudo bem. Vai lá. Ó, uma parada massa. Eu tenho uma dica pra galera. Todo jogo, ele tem a probabilidade de 20%, independente de como seja o jogo. De 20% da zebra. No super favorito, perder. É uma probabilidade. Entendeu? Isso é uma leitura. Isso é uma leitura de probabilidade. Se você faz aquelas... Sabe aquelas múltiplas? De um monte de jogo? Você tem que acertar tudo? Se você botou 5 jogos ali, só 5. Você tem 20 aqui e 20 aqui. Você já tem 100% da errado. Você tá dependendo do resultado final de 5 jogos. 5 jogos. Exatamente. Então, aí você tem que entender que é melhor você ganhar de 1% a cada 1%, 2% a cada 2% do que falar, não, vou bater isso aqui porque se eu botar 100 reais, vou tirar 10 mil. Mano, quantas vezes tu bota 100 reais pra tirar 10 mil? Pra tirar 10 mil. O cara falou uma vez pra mim, falou... Parei no posto. O frentista falou bem assim. Tio, manda. Tem um amigo meu aqui, de vez em quando, ele bate as apostas todo dia, ele bota 50 contas aqui e tal. E esse mês ele ganhou 2 mil reais. Mas o que ele gastou já? Eu falei, mano, e o resto do ano que ele pagou todo dia 50 contas? Tá entendendo que é essa ilusão que tem que tirar da galera? Tem que ter uma mentalidade... O investidor da Bolsa, ele abre lá e fala, não, o mercado hoje tá uma merda, deixa eu sair daqui. Vou perder meu dinheiro, vou nada. Porque ele sabe o valor que tem aquilo ali. Porque quando você espera pra ser assertivo, você em vez de ser o... Outro escanteio. Outro escanteio, tá vendo aí, ó. Em vez de você ser o estudo do segundo tempo, ó, olha o que que acontece, ó. Apagou ali, teve o risco de sair um gol, voltou. Você tá entendendo que mesmo você analisando o mercado, eu não posso chegar assim e olhar e falar, não, vai dar isso aqui. Não, mano. Não é a hora. Vamos analisar pra ver o que que vai acontecer. Então, é isso que eu ensino pro aluno. Ele tem que ter esse padrão, ó. Tá vendo? Teve o contra-ataque e tal, teve o risco. Porque quando apaga ali, é porque houve o risco ou quase foi gol. E quando apaga a operação, é porque ela tá adiantada lá e já tá recalculando que vai pagar por percentual. E aí, DJ Buiu? Buiu chegou. Trânsito da sexta-feira abençoada de São Paulo. Boa, 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 rapaziada. Chegou na melhor hora. Chegou? E aí, diretor? E aí? Buiu, que... Tô um presente pra vocês aí. Que aula, meu irmão. O que é isso aqui? É um podzinho. Que massa, velho. Eu já vou começar a postar já, hein? É? Vamos fazer uma análise de um outro jogo? Bora. Coloca num outro aí, Nick, pra gente ver. Cara, que aula, que aula. Isso aí, alguns minutos aqui. Já mudou a minha concepção, que não é... Que nem ele fala, não é só a posta. Tem que fazer uma análise, né? É, tem que fazer uma análise. Vê o operário, projeção... Vê o book que tá oferecendo no operário. Vai aí, por favor, Nick. 1.5. Over 1.5. Partida goals. Desce aí, Nick. O jogo tá começando. Primeiro tempo. Total goal, primeiro tempo. Dá uma olhada aí. Over 2.2. É, vê o handicap, Nick, pra gente ver agora. Linha 0.0. Bota aí 1% na linha 0.0. Deixa eu ver. Mais aqui, ó. Ataque. Social. 1%. 1%. Primeiro tempo. Mercado de escanteio. Primeiro tempo. Escanteio asiático, primeiro tempo. Vê aí, Nick, por favor. 3.5. Se essa linha tivesse 3.0, ó. Tá vendo? Primeiro tempo, escanteio asiático. 3.0. Saiu já um escanteio. Eu tenho mais 25 minutos de jogo. Tenho probabilidade de sair mais dois. Show. Se sair mais três, era a operação que eu gostaria. Ali, eu já ganharia na hora que batesse quatro escanteios. Só que tivesse três pontos, em vez de 3.5, 3.0, se batesse três, ela devolvia o dinheiro que eu entrei, devolveria, e o quatro que eu ganharia. Por isso que eu faria uma aposta agora mais segura, mais segura, pra eu poder esperar a linha bater 3.0 pra eu entrar no escanteio. Entendeu? Em vez de fazer no 3,5. Em vez de no 3,5. Porque no 3,5 tem que bater os quatro. Se bater três e não bater o quarto, o que que eu tenho? Perdeu. Não, devolve. Ah, não, devolve. Devolve. Entendeu? Primeiro tempo, escanteio asiático. Tudo que for assim, asiático, ele tem uma linha de segurança. Entendeu? Nick, vamos botar um handicapzinho aí, um ponto... Como é que tá o handicap lá de novo? Cara, que chocolate. Cadê? Eu tô vendo que hoje aqui tá tudo em... Halloween. Agora você vai fazer o seguinte, Nick. Coloca gols 1.5 na partida. Esse aqui também é chocolate? É. Aí. 1.3. Pode botar aí. Bota 1%. Não. Múltiplo não. Só o... Mas ouveu 1.5. Não, esse aí não. 1%. Calculando certinho, Nick. Segue a gestão, mano. É, bota aí. Vai. E o que que... Comeu o açúcar... Comeu? Deu certo aí? Você quer jogar... Porra... Porra... Então assim... É aguardar a operação acabar. Não entrar em outra operação. Se der green, show. Se der red, faz a operação de recuperar. Não tem problema. Ali ele fez a operação? Fez, fez a operação. Tá lá, Nick. A operação que você fez a sua. Aqui. Ele tá fazendo ali também a deles, ó. Olha as deles. Tudo que é feito aí, ó. É, rapaz... É esse mesmo esquema aí com... Quem menos anda... Quem menos anda, voa. É esse quadbet, né? Esse aí. Não, é. É a 365. É a 365. Mas assim, a plataforma, ela... Ela é independente do... Mas é o mesmo conteúdo. Ou não? Sim. É o conteúdo que a gente tem no curso. Aí você opera em qualquer... Qualquer plataforma.